Música Meu sarabá fraterno, a todos que estão aí assistindo, minhas bênçãos é extensiva aos filhos que estão aqui Desculpa aí o volume, nós estamos aqui ajustando o microfone, vou ligá-lo aqui de novo E preciso diminuir o volume, por favor Senão a gente não consegue falar, né? Isso Bom Vamos desligar aqui, depois a gente regula Bom, nós iniciamos mais um encontro no rito de terça-feira E como é de praxe, nós sempre batemos aquele papo, né? Amistoso com todos que estão aqui presentes, com os que estão aí nos acompanhando do outro lado da tela É sempre oportuno lembrarmos que um dos nossos objetivos de estarmos aqui nos reunindo na terça-feira É o rito de inovação E, em especial, dando continuidade àquele trabalho que nós iniciamos no ciclo de 2020 Acredito que todos vocês já saibam disso E, especificamente nesse ano de 2021 A gente trouxe uma temática que eu acredito possa contribuir para a nossa compreensão Acerca, né? Do esoterismo de um ano E, especificamente, sobre os números sagrados, né? Que nós, na Umbanda Esotérica, por correspondência, buscamos entender Fizemos algumas analogias mostrando desde a Kabbalah 1, né? E estamos na atual Kabbalah 8 Lembrando que hoje é dia 31 de agosto Então nós estamos no último dia, né? Desse mês E encerrando, né? Essa Kabbalah que é o número 8 Mas eu não poderia deixar encerrar Quando falamos desse número 8 Sem fechar tudo o que já falamos E aí eu queria ressaltar mais uma vez Alguns aspectos que eu acho que são fundamentais Para que a gente possa partir para o próximo a terça-feira Falando sobre o número 9 Que é a Kabbalah Também importante para que a gente consiga compreender todo um ciclo E quando falamos de Kabbalah 8 Nós falávamos da importância de termos A lucidez do caminho Que é a Kabbalah anterior Que era a Kabbalah 7 E nesse percurso Que a gente chamou de caminho A gente frisou bastante Da nossa atenção De estarmos atentos a tudo que pode acontecer Com referência dentro das nossas contingências humanas Por quê? Porque somos espíritos reencarnados E dentro desse aspecto Nós evidenciamos Dizendo que a referência é sempre a luz E num conceito esotérico Avançado Até mesmo para a nossa compreensão humana Luz para nós é sempre Correspondente ao espírito E não é porque nós estamos encarnados Que nós perdemos essa qualidade Essencial Que nos conduz ao aprendizado Seja nessa vida ou em vidas anteriores E é importante a gente compreender Como os processos se amarram Quando nós falamos da polarização Do mês anterior Com o mês presente E naquilo que vai vir futuramente Então nós estamos falando O mês 7 foi importante para a Kabbalah 8 Que é o mês de agosto Como a Kabbalah 8 está preparando A Kabbalah 9 Que é o mês de setembro Mas também dissemos Que o inverno Se encerrou na Kabbalah 8 Ou na transição da 8 para a 9 Porque dia 21 de setembro A gente inicia a estação da primavera A estação das flores E a gente entra num outro minicípio Lembrando que a gente já passou Pelo outono Já passou pelo Estamos passando Encerrando o inverno E vamos entrar na primavera Para posterior No verão E quando falamos De lucidez Eu tenho engraçado Que essa semana A gente recebeu Muitos feedbacks positivos E talvez O que mais Me fez refletir Sobre tudo Que eu já havia conversado Com vocês Quando eu digo vocês Vocês aqui também Mas na grande A sua maioria Os que estão aí Do outro lado da tela Foi a respeito Do processo Que já nos tinham perguntado Na semana anterior Se a lucidez Seria um processo Iniciado De certa forma sim E aí é sempre bom Ressaltarmos Que quando falamos De iniciação Pelo escopo Do esoterismo Pelo esoterismo Da Umbanda É sempre É bom Ressaltarmos E frisarmos Isso Iniciação Não Fechada Tem a ver Somente Com os adeptos De branco Somos nós Médiuns Que temos Uma responsabilidade Templar Com aquele compromisso Que a gente vem Assumindo Desde antes Do nascimento O processo Do aprendizado Que é essa lucidez Seja no seu aspecto Intrínseco Ou extrínseco Intrínseco Aos adeptos da casa Extrínseco A toda a comunidade Ele é comum A todos nós Só que evidentemente Todos que estão Nesse caminho Vão ter uma percepção Que pode ser maior Ou menor Daquilo que se Mostra A realidade Do que se Vivia E Aí Quando falamos De caminho Que é na cabala 7 Falamos das advertências Das placas Que são as contingências Humanas Que estão sempre Nos alertando Como a gente deve andar Qual caminho tomar E aí temos uma referência Boa Dizendo que o processo Que agora está sendo Chamado Na cabala 8 Que é a lucidez E a conscientização Tem muito a ver Com a responsabilidade Para nós Que estamos encarnados E aí A responsabilidade Evoca A nossa capacidade Humana De sobrepor Dificuldades Obstáculos Que com absoluta certeza Vão surgir Em nosso caminho Esse foi um aspecto Bastante evidenciado Quando falamos No mês de julho E agora encerrando O mês de agosto Volto a frisar A cabala 8 Falamos Do 8 Na horizontal O 8 Na vertical E isso Evoca exatamente Nessa dualidade Que nós espíritos Estamos na condição De encarnado Então O símbolo do infinito Na horizontal É tudo aquilo Que nós enfrentamos Com agulhas humanas E todo dia Nós estamos aprendendo Reciclando Podemos também ensinar Nesse caminho Às vezes aqueles Que estão nos acompanhando Quando eu digo acompanhando Vieram depois de nós Imagina eu Com os meus 52 anos Não posso dizer Que alguém Que está nesse caminho Com pouco mais De meses De nascimento Aqui na Terra Tem plena capacidade De me ensinar Acho muito difícil Mas Estar no caminho É esse É um tempo e espaço Necessário Para que a gente consiga Avançar nesse percurso E é exatamente Esse tempo e espaço Que vai nos dar A capacidade De compreender Tudo o que acontece E muitas das vezes Nós precisamos resolver Essas pendências Que eu estou chamando Aqui de contingências humanas Dentro das próprias Vivências terrenas Outras não Outras as vezes Precisamos contar Com a providência Espirituais Para que a gente consiga Não perder as referências Desse caminho de luz Que num processo De conscientização íntima É a ampliação Da sabedoria E que num estado De dentro Você não acontece E nem a adquire Então isso é um processo Progressivo Que sem dúvida alguma Não vai acontecer Numa única encarnação Por isso um ciclo repetitivo Que na nossa contingência humana Pode exigir mais ou menos Vai depender De como estamos Nessa receptividade Do caminho Só que Um outro ponto importante E talvez Para a gente não criar Um obstáculo De compreensão Quando a gente fala De lucidez E fala de ampliação De consciência E da compreensão Do caminho Nunca é demais Lembrar Que o caminho Não é só Na condição Terrena Ou na dimensão física Ou na condição Encarnada Quando nós desencarnamos A vida continua E é importante Que a gente continue Com essa lucidez Porque Aquele que foi ignorante Aqui embaixo Não vira sábio Quando desencarno E a recíproca Contrário Também é verdadeira Então É uma continuidade De ciclos Mais densos E mais sutis Mas que um processo Chamado a vida Nos coloca aí Num eterno contínuo Eu vou aqui Proibiar Um dos mentores da casa Que fala Nós aprendemos Dioturnamente E quase sempre Nas contingências humanas Nós encontramos Um objeto Para reflexão Às vezes Algumas pessoas Nos perguntam Como sair Daquelas encruzilhadas Que a vida Acaba nos colocando E aí a gente recebe Às vezes Muitas queixas Por exemplo Que não tem uma situação Financeira Satisfatória Que a família Que a família Que ele nasceu Não é a melhor E assim por diante Os exemplos São os mais diversos E por que disse Que essas contingências São para nós Objetos de reflexão Porque todo caminho Chega um momento Que você caminha 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 Evoca essa lucidez E essa lucidez Ela não pode Ser ao extremo Na condição De encarnado Como também Não pode deixar De ser Aquela espiritual Porque muitas pessoas Desencarnam E chegam do outro lado Sequer sabendo Que desencarnaram Perceberam? Perderam a referência Do caminho Muitos outros Vêm de lá para cá E às vezes São reencarnações forçadas Não tem muita escolha Não conseguem ali Discutir junto Principalmente com aqueles Que vão ordenar Esse caminho E aí a importância Do Um dos guardiões Que é o Exu Que faz aí Esse perfeito equilíbrio Entre o que a gente chama De um manda E que manda E que vai ser essencial Para que a gente consiga Compreender A camada nove Veja que Nós podemos iniciar Um ciclo Mas nós temos Que concluir E muitas das vezes A reencarnação Num processo material Nosso Ele De alguma forma Exige Que a gente consiga Estão me mandando Voltar mais Aqui Então já cortou Minha cabeça Pedindo Que a gente consiga De alguma forma Aperfeiçoar Esse caminho Aí vocês vão se lembrar Que nós comentávamos Que quando a gente Vem do plano espiritual Dentro de uma metodologia De disciplina De várias matérias Para que a gente consiga Acertar aqui Daquilo que vai ser As agruras Do nosso caminho A gente vem com o mínimo De capacidade Para suplantar Essas citadas dificuldades Mas muitas das vezes Nós estamos com Os ouvidos Os ouvidos Tampados Não escutamos O clarinho Soar Que tem tudo a ver Com essa alovação Dentro do seu aspecto Místico Algum chamando E a gente precisa Romper caminho Precisa abrir O caminho E muitas vezes Como diz o caboclo Dessa nossa casa Essa mata é fechada Às vezes como muito se pode Nós precisamos Abrir picada Para encontrar Essa referência E eu queria Antes de Adiantar qualquer coisa Relacionada a cabala 9 Fazer aqui Um objeto de reflexão Para vocês No encerramento De minha fala Já que hoje Nós estamos com o tempo Bem acertadinho Eu poderia trazer Várias metáforas Bíblicas Jargões Iniciáticos Mas eu vou trazer Três que eu gosto muito E que de alguma forma Vai colocar todos vocês Nesse objeto de reflexão Sobre tudo que nós falamos Da lucidez do caminho É um percurso Que nós temos Que enfrentar Ninguém foge dele Às vezes a gente faz O corpo mole Na encarnação Mas não foge Muitas das vezes É um peso A nossa bagagem Tão pesada Que os nossos passos São lentos mesmo Mas é preferível Dar passos lentos Para que a gente Não canse E fique Pelo meio do caminho E quais seriam Essas reflexões Eu vou trazer A primeira delas Que eu acho Espetacular Inclusive a gente tem A gente já tem Nessa Se dizer aqui Em um dos nossos quadros Que fica exposto Desde quando a Chopana Nos permitiu Assim fazer E tem muito a ver Quando a gente fala De lucidez Cabala Caminha A gente fala Daqueles oráculos Que nós precisamos Enfrentar E a gente precisa De uma segurança Uma casa mínima Para nós Que estamos encarnados O corpo Deveria ser essa casa Que nos dá Essa segurança Que nos dá Essa certeza Que na hora Que a gente sai Dessa casa A gente encontra a luz Perceberam O que eu estou dizendo? Aí tem Um brocado Iniciado Que diz assim Que é bíblico Se essa casa É de Deus Não é combateis Pois estarás Combateis O próprio Deus Essa é a primeira E a segunda Que eu também acho Formidável Quando a gente fala De oráculo Fala de caminho É uma passagem Do Apocalipse Não vou lembrar Aqui talvez O capítulo Talvez seja O capítulo 3 Que no processo De sintonia Mediúnica João é o evangelista O amado Discípio de Jesus Escutando uma voz Porque ele já Estava cego Para quem não sabe Ele saiu Da anilha de Pátimos Sem visão física Mas com a visão espiritual Perfeitamente aberta E aí Uma voz Diz a ele Conhecestes As minhas obras E diante de ti Puseste Uma porta aberta E que ninguém A pôde fechar Mesmo diante De suas poucas forças Guardastes A minha palavra Não negastes O meu nome Depois vocês busquem lá Essa correspondência Tentem refletir sobre ela E aí eu encerro A cabala 8 Trazendo para a nossa lucidez Também um jargão Que eu tenho certeza Que a maioria dos discípulos Conhece E que vai Nos dar segurança Que nós precisamos Para Percorrer esse caminho Já repetir aqui várias vezes Mas vou deixar isso aqui Gravado Mais uma vez Se Deus é comigo Quem será contra mim Se eu não temo a morte Aqui é que eu vou temer Basta antes Agradar a Deus E os teus homens Se a gente conseguir Refletir sobre esses três Aspectos Que eu trouxe aqui Podem ter certeza Que a gente fica mais seguro Nesse caminho Que foi falado Por nós aqui Nessa lucidez Que nós precisamos Na cabala 7 E na cabala 7 Eu queria Encerrar agradecendo A todas as pessoas Que De alguma forma Direto e indiretamente Têm estado conosco Nos encontros De louvação Às terças-feiras E agora Que a gente já anunciou Um retorno Para o dia 26 Nós estamos providenciando Uma melhor forma De poder fazer As inscrições E adequar A essa busca Que a gente sabe Que é muito grande As pessoas Que conhecem O OOR E Nos preparando Já internamente Para que Quem sabe No avançar Né Dessa vacinação A gente consiga Se a espiritualidade Assim quiser Voltarmos Aos nossos ritos De harmonização Com ancestrais Que são os sábados De 15 Em que se diga Até lá Sem pressa Nós vamos nos preparar Para receber o público A partir do dia 26 De outubro E olha que interessante Para quem gosta De cabala 26 Né Tu conhece 6, 8 É a cabala Que a gente estava falando E no mês De outubro Que é o mês 10 Que é a unidade Pensem nisso Fica aí a chave Né Dessa afirmação A todos vocês Vou tentar aqui Mais uma Vila o som Se der Com a microfonia Parece que agora Vai dar som Né Muito bem Hoje nós estamos aqui Com o nosso videomame Hoje é o Mirim Né É meu filho Mais novo Então A gente Vai aqui Experimentando Não mais é isso Sarabatá A todos que estão aí Do outro lado Minhas bênçãos Estensíveis Mais uma vez Aos filhos que estão aqui Presentes E aos que estão ausentes Eu tenho certeza Que estão aí Nos acompanhando Do outro lado É Eu sei que Para alguns filhos Da casa Às vezes é difícil Estar aqui na terça Terça é um dia De labuta Que agora já está Voltando a esse novo Normal E o trânsito É complicado Ainda que seja Belo Horizonte Como eles falam É a terceira Ou quarta capital Do país Mas ainda assim Não tem um trânsito Que é caótico No horário de pico Né Como a gente chama Então A partir desse momento Convido a todos vocês Para ritualizar O Orixá O mundo É como eu sempre Costumo dizer Né Que a linha Ancestral Desse Orixá Possa nos conduzir Nunca É Para nós Só que possamos Salvar Bom Nós estamos chegando Né Ao final de mais Um monte de inovação Nós ainda vamos Ver aqui os nomes Dos pedidos Sempre com muito carinho A morte Eu queria Já falamos Mais isso Mais uma vez Ressaltar Que logo logo a gente vai soltar A informação Por onde vocês estarão Fazendo a inscrição Como a gente havia Já prometido Dia 5 Né Dia 5 de outubro Então hoje Próximo rito De terça-feira A gente vai aqui Enunciar E aí Fica mais fácil Controlar A organização Dos pedidos De participação Presidencial Lembrando Mais uma vez Que nós só temos A autorização De apenas 25 participação Do público Então A gente pede Inclusive Desculpas Por não atender Nesse momento O maior Que nós pensamos Mas O vale é deslocalado Né Então vamos lá Obrigado Então os pedidos Da noite Vou lhe dar Para ler bem rápido Vai para Paulo Severino Paulo Luiz Rosevolve Revalan Ioran Neylor Fátima Maria Vinícius Parreira Flávio Parreira Adriano Barrosa Matheus Preta Gustavo Lacerda Alcione Ebert Faria Edir Moreira Meira Augusta Lara Silva Neyla Tassilva Ibiraci Barcelos Maria da Silva Simão Augusto Línia Pereira Fernanda Conceca Matheus Liberado Dirceu Antônio Dalila Dos Santos Larissa Vardas Lula Lucas Davi Tânia Liberado Landersi José Vera Lúcia Jorge Neto Vera Dirça Mota Janaína Assunção Randa Antunes Vânia Venancio Sandi Gonçalves Guilherme Gabriel Valé Salles João Bolivar Um pedido para a rua Cândido Avelar Lagoa Santa O outro pedido para a rua Sete Para Opeba Pedido de cura para a humanidade E para todas as pessoas internadas Vítimas Dessa pandemia Patrícia Lúcia Heldo Ferreira São os pedidos da noite Lembrando Se mais algum Outro pedido For feito A gente vai anotá-lo aqui Eu queria Encerrar agradecendo Mais uma vez Tem que ficar aqui Hoje parece que Um pouco fora de foco Eu queria agradecer E encerrar Dizendo que para nós É sempre muita satisfação Poder contar Com a presença De vocês Presencialmente E de A grande Mourinha Daqui Carinosamente Você acompanha Do outro lado da tela Minha bênção É extensível Como eu sempre falo Aos filhos Que gostariam de estar aqui Mas não puderam Por algum motivo Mas a todos esses Que agora podemos chamá-los De irmãos De caminhar Do terreno Que são aqueles Que sabem Do trabalho Do Mauro São aqueles Que sabem E acompanham O nosso trabalho Todos os tempos Independente Lá dos setores Religiosos Que escolheram Mas para nós É sempre Contido Muita satisfação Saber Que podemos Aqui nos reunir Independente As nossas bandeiras Individuais Para somarmos Força Ou seja Conforme a espiritualidade Nos pede E a cada vez Que nos fazemos Aqui Sem demagogia Para nós É motivo De muitas Sensações E a gente Espera Com toda sinceridade Que a gente Possa Estar correspondendo Na expectativa Principalmente Do plano espiritual Eu Veio Ao longo de algum tempo Insistir Dizendo Que a gente Nunca prometeu Nada Para ninguém No campo As pessoas Às vezes Pedem Pedindo cura É sempre bom Dizendo Que cura Para nós É um estado De espírito Integral Onde nós estamos Em equilíbrio Estabilidade Então saúde Para nós É isso Quando falamos De cura É porque alguma coisa Pode estar fora De padrão Seja Seja um padrão Seja um padrão Seja um padrão Um padrão Emocional Um padrão Físico Que comumente Chamamos de doença O ventre Aos olhos Da espiritualidade Tudo é possível Mas nós nunca falamos Que isso aqui É um rito Para a cura Nesse sentido Como nós humanos Damos A cura É a nossa consciência Numa melhor Que pode ser Progresivo Ou pode ser Mediável Mas o que a gente Sempre diz É que O nosso merecimento Seja sempre maior Do que a misericórdia Em vida Que a gente sabe Que é possível Mas Eu quero dizer Se temos Direito de receber Não tenho dúvida Alguma que a espiritualidade Está com seus altamentos A todos os nossos cargos Isso é possível Para todos nós Basta Inicialmente Darmos aquele primeiro passo Que é criminal Sem mais Delungas Como dizia o mestre A piada Sem mais Delungas Eu Encerro Agradecendo A toda a espiritualidade Que a gente tem conosco Pedindo escusas Por estar falando Com vocês De frente Mas de costas Para o altar Mas Sabemos Da importância Que são essas energias E a durabilidade Dela Que a gente possa Aqui na próxima Terceira Nos encontrar Em um bom estado De espírito E aí Aquela brincadeira Saudável Que eu faço É importante Que o que a gente Receba A gente consiga Sustentar E às vezes Você sustentar Um equilíbrio De paz De espírito Não é fácil Dado aquelas Agruras Que nós falamos No início De nossa fala De abertura Então manter Um padrão Vibratório Seja ele mental Emocional Ou até mesmo físico É uma disciplina Contínua E a gente Que a gente torce Para que todos Nós possamos Alcançá-lo Então desejo Muita Muita paz A todos Até o nosso Próximo Encontro De Deus E peço A espiritualidade Já falamos Isso aqui O nosso Ríder ainda Continua Até o horário No dia de amanhã No horário De algum Então nós estamos Na terça-feira Mas essas energias Vão vibrar Vão girar Até que entregue O comando Na quarta-feira Mas é dentro Do horário Vibratório Então esse cone Que é essa conexão Com o plano de âmbito Especial Com a escola De remarcar Só fecha Para o final Do horário De amanhã Olha que bacana Isso Então a gente pode Ter as esperanças Por mais algumas horas Então não desista Nunca As pessoas Reclamam Fiz um pedido Até hoje Não fui Atendido E eu queria encerrar Dizendo E cantando Esse continho Que nos remete Exatamente a isso Que é Não desistir Na primeira tentativa Não Vamos tentar Primeira, segunda, terceira Né Se for necessário E esse ponto Já também explicamos aqui Tem tudo a ver Com a nossa fé renovada Na força Que é uma energia básica Para que a gente possa vencer Né As dificuldades E que ela vem representada Por um dos sete chefes Que ele é Especificamente Esse que está Representado No copo azul Só vou te matar Então esse chefe Do região Através de sua vasta falange Traz aí a catequese Mas com a força E uma pegada Mais Ívida Para que a gente consiga Realmente encontrar A nossa diferença Ele diz assim Ele diz assim Diogu Diogu Ele é Diogu 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 Ele é Onde Diogu 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 Onde Diogu 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 Meu axé Minha paz Luz a mente Paz no coração A todos Disperça Onde 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 Boga Onde 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 Salve Os Araxá de Imbanda Salve As Ruzes de A Umbanda Pelo o poder e a sabedoria e o amor paz e felicidade sempre